Zé Pretinho Zé Pretinho e Zé Bilinho Fabinho Fabinho é na YouTube Zé Proque Zé Preto Aê moçada Cê que sabe Dá, pega tudo Olha aí moçada Aqui é o segundo dia de caçada Vamos ver se a magrelada Vai dar conta de assar um porco aí hoje Acompanha o tropelo aí Participa da nossa rifa Isso aí galera, bora que bora Tô dizendo que esse homem Tá desorientado, vai Ele rosqueado o negócio ainda Tá nerda Fala o que pra ele Fala mais Que ele vai ficar mais nervoso aí Vai começar a dar mais ris Aquele que você quer fazer perfeito Eu botei pra eles também Obrigado Obrigado É Inercio Nércio É Inercio Nércio É assim mesmo né É Inercio Nércio Calma Isso aí não é Dá umas aulas pra ele aí Nércio É... Tá dando pra ele A CIDADE NO BRASIL 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 O Paulo, tira a moto, toca a moto aí Oi, vai aí, pega lá com os meninos Aviso pro Denil, pois eles estavam botados lá Ele avisou antes Eles não estavam entendendo, eles estavam achando que eles estavam pra baixo dos cavos Ah, entendeu Esse é o cachorro lá, o bodão, o barão O barão tá lá É, aí eles foram achando que era lá que estava o toque Colocar aqui? É, põe aí Fabinho, se você puder Chama Passa o acorde aqui Chama o Douglas no rádio E tenta explicar pra ele vir aqui Porque ele tá no jipinho, então ele vai ficar perdidinho Depois fica chorando Chama o Douglas Mas só ele, né, nós não, né Não vai ficar aqui esperando Não, vocês podem acompanhar o bode Eu tenho o GPS, eu acho, sei Só pra vocês explicarem aí onde é Essa estrada aqui retinha é boa de sair no estradão Eu saio no estradão e desço lá É melhor do que você ir por dentro Só pena não cair Ele vai pra cá? Vai voltar pra lá? Não, ele vai dar a volta e vai passar pra cana de lá Pega a carona com os meninos aí Porque agora vai pra aquela cana de lá Porque a cana de lá a volta é muito longe Não cabe eu ali Não cabe, mas nós Eu acho que nós podemos esperar por aqui Porque a volta de carro E às vezes vem pra cá É, e a volta de carro lá é muito longe Vai, pegou pra cá? Foi Eu achei que ele ia sair em nóis lá Porque ele escutou o barulho da condição Virou pra baixo Falei, filha da puta É, moçadinho aí, ó Já caiu, moçada Acompanha aí, ó Acompanha o tropelo aí Vamos ver o que vai virar Cachacinho Levantou já Foi pra porra Galera, participa da rifa nossa aí Ajuda nós aí, beleza? Vai estar rolando um prêmio e dinheiro aí Um GPS Uma gratificação pra aquele que comprar mais número Beleza? Então acompanha o tropelo aí, galera Se inscreve no canal Deixa o joinha Deixa o comentário E bora que bora E aí E aí E aí E aí Obrigado.